Música Sai Sadam Sai Sadam Sai Sadam Sai Sadam Forra Sai Sadam Sai Sadam Deixa Sadam em paz vem cedinho vem cedinho vai quebrar a porta no sofá no sofá a na 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 eu pensei que você pode botar no furinho eu acho que você pode botar no furinho vai depois ela fala, desce, desce aqui eles, desce, porra esse cachorro ai quer aparecer né, sai sabrão, você tem que pegar o negócio sai sai ai